E aí galera, aqui é o Deadlock, e aqui é a Siren, e hoje a gente tá voltando com o Ultra Street Fighter, a gente comprou e resolveu trazer pra mostrar os novos personagens, isso mesmo, e aí a gente vai mostrar, hoje a gente vai jogar só com os personagens novos, você tá indo com ela e eu com ela, você vai com ela? Eu ia, você que sabe, então tá, vai com ela então, a gente vai jogar só com os personagens novos, tá? E com as roupas normais, isso, exatamente, e aí a gente vai, o que a gente souber falar também, do personagem a gente vai falar, né, conforme vai rolando a luta. A gente resolveu comprar o Street Fighter Ultra essa semana, né, semana passada, tava até 50% de desconto lá na Steam, né, aí era mais barato também pra fazer o upgrade, pra quem já tinha o Super Street Fighter, então, por que não? Tem um colega nosso que acha que é a Decapri, é cópia da Cam, é, aí eu já não sei, porque a Decapri eu quase não sei a história dela. Eu sei que a Poison, né, dizem, né, segundo a Capcom mesmo disse no, no livrinho do, do Final Fight, que é o jogo que ela vem, ela vem do Final Fight, né? Ah, é? Você não sabia, não? Não. Ah, ué, você luta contra a, aparece, caralho, aparece ela na, você apertou? Eu não apertei nada, não. Nossa, você chegou a apertar, start, de tão... Ah, que ódio. Você sabe que eu tô tentando, né? Ah, não, eu morri. Eu ia dar um especial em você, tava aqui tentando. Como eu ia dizendo, a Poison, ela vem do Final Fight. No, no encarte do Final Fight, a Capcom disse que ela é transexual, né? Aí, eu não sei se a Capcom chegou a voltar atrás do que ela falou e tal. Nossa, cara. O que que rolou? Porém, até o que a Capcom tinha falado, ela é transexual. Então? Mas ela não deixa de ser bonita. É meio perigosa a Poison, né? É Poison. Eu esqueci, coveio da porra do especial. Segura pra frente e trai. É soco ou... Eu não sei qual que você escolheu. Ah, esse aqui, ó. Ai, seu puto. Não acredito nisso. Tomei. Nossa, cara. Bate na bunda. Eu acho que ela é trans mesmo, cara. É. Ela é Zegze. Zegze. Ó. Poison Zegze. Vamo lá. Ok. Agora, quem você vai pegar? Eu vou com aquele gordão. Beleza. Vou pegar o Rolento, então. Tá. Vamo lá. Eu nunca tinha ouvido falar desse... Nunca tinha visto esse Hugo. Os dois também vieram do Final Fight. Tanto o Rolento quanto o Hugo. O Rolento, ele era um chefe. O Hugo era um personagem comum. Um inimigo comum que você enfrentava na fase como a Poison. Se eu não me engano. Mas o Hugo é estranho, cara. Faz tempo que eu joguei o Final Fight. O Rolento é legal. O Rolento era um apelo do cacete. Você não tem noção. Uma coisa que eu achei diferente no Hugo é que ele não é nem um personagem raspo e nem um personagem ragarrão. Ele é meio meio. É. Ele tem alguns golpes de 360. Então você tem... Você fica em dúvida se você joga no... Se joga no... No analógico. Ele arranca muito. Ó, uma bundadinha na sua cara. O que é que você pegou? As bombinhas. Pega as bombinhas. Explosão, Jean. Xablau. Nossa, desgraça. Ah, eu esqueci todos os golpes que tinha nele. Não, ganhei. Nossa. Ó, a linguinha dele ali, ó. Que isso, cara. Ah, pra você. Se eu não me engano, o Hugo, ele tem no... Na série do Street Fighter 3, tá? Pouca gente conhece esse jogo, né? Aqui no Brasil ele não ficou muito famoso. Porém... Pra quem já viu aquele vídeo do cara que defende o especial inteiro da Chun-Li com o Ken, é desse jogo. Cara, é difícil. Ó, fiquei tonta. Achei que era eu que tinha se levantado, você. Ui. Ó, peixinho. Olha a língua dele também. Mas foi bem, amor. É. Só que ele meio confunda, né, o Rolento. A Rolento ele fica assim, né? É o estilão dele. É a pose de... E também, pra quem também não sabe, quem não jogou, apesar de ter sido bem famoso, pelo menos lá na minha cidade, lá. Ô puta que eu pariu, viu? O Rolento, ele vem da série do Alpha também, né? Além do Final Fight, ele apareceu no Street Fighter na época do Alpha, Street Fighter Alpha. Deixa eu dar aquele golpe que ele vai correndo. Que golpe que ele vai correndo? Ai, o Rolento sai correndo que nem de... O Rolento não. O Hugo sai correndo. Tá bom. É de 360. Ah, desgrama. Nossa, vai arrancar o life inteiro. Desgraça. Nossa, véi. Por que eu fui deixar cedar? Tava treinando. Olha a cara do Hugo. Olha. Ele retarda. Muito bem. Vamos pro próximo. Foi boa. Foi boa. Você é bobinho? Você é bobinho. Eu não vou deixar mais não. Eu vou com o Rolento agora. Você vai com o Rolento? Não tá. Vou cair lendo. Eu vou trocar a roupa do Rolento agora. Não, qual que é que eu queria trocar, né? Um. Cor 1. A 1 é original. Eu não quero de 1. Vou de verde. Então troca, vai. Nossa. Vai. A Helena... O que eu me lembro dela é que ela vem também da série Street Fighter 3. Também. Não me lembro dela ter aparecido em nenhum outro jogo. Acho que ela é originária da série de Street Fighter 3. Inclusive tem 3... Olha, essa roupa é da hora. Nossa, massa pra caralho. Tem 3 jogos da série de Street Fighter 3. Tem o First Impact, o Second Impact e o Third Impact. Nossa, cara. Era você batendo em mim? Uma canada, ó. Um pipe, você. Eu não sei dar um golpe direito. Ele é de... Ele é o Ryu, né? Ele é de raspa. É o personagem de raspa pra gente. Ó, caninho na cara sua. Não, não, não. Defende, defende, defende. Ah, você se recupera a vida, né? É, então. Ela tem um especial que se recupera a vida. É ser muito sacanagem, sabia? Puta merda. O Rolento chega a dar gastrite. Não, não, não defende, não. Defende. Chega a dar gastrite jogar contra o Rolento. Ele é um muito apelo, cara. Ele é apelo desde a época do Street Fighter Alpha. Desde o Final Fight, que ele é boss, se eu não me engano. Se eu não tô totalmente enganado, ele é boss do Street Fighter Alpha. Tá, merda. Você tá apertando todos os botões, né? Não, eu tô fazendo altas combinações aqui. Tô vendo. Você tá dando golpe que você nem sabe dar. Quem disse? Como que dá golpe mais forte? Quando você usa o botão 3 socos ou 3 chutes. Eu não sei da porra especial dos personagens que raspa. Raspa, raspa, raspa. E 3 socos ou 3 chutes. Sai, porra. Não, defende, 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 defende. É raspa duas vezes pra frente. Não. Tão aqui tentando. É raspa duas vezes pra frente. Eu não sei se o dele é raspa pra frente ou raspa pra trás. Eu tô tentando os dois. Nenhum não tá no certo. Não lembro. Eu acho que eu sou ruim demais. Eu acho que o Ultra é pra frente e o Super é pra trás. Você deu um golpe ali, que é novo. Você viu que você ficou vermelho? Vi. Então. Eu lembro que eu li no manual do jogo. Mas eu não lembro agora como que faz isso daí. Hum, tomou. Merda. Eu nem consegui dar outro. É isso aí, então, galera. Esses são os personagens novos do Street Fighter Ultra. Eu não tinha jogado ainda, tá? Hoje é o primeiro dia que eu tô jogando Street Fighter Ultra. Jogando aqui com vocês, mostrando, tá? Eu só tinha dado uma olhadinha antes, só pra ver como que eram os golpes dos personagens, pra não fazer feio, não ficar aquela luta que... Só de soco, né? Porém, hoje é a primeira vez que a gente joga, né? Então, se você curtiu o vídeo, clica aí no gostei. Não esquece, não. Ajuda muito a gente, tá? E também uma coisa que a gente ajuda muito mesmo é o compartilhamento, tá? Se você compartilhar o vídeo, outras pessoas vão ver, vai vir mais visualizações pro nosso canal e vai dar um ânimo maior pra gente, pra gente continuar fazendo vídeos. Sugestões de jogos, sugestões para o canal, afinal, tá vindo no próximo ano, quem sabe a gente traz novidades, aí também depende de vocês, o que vocês sugerirem. Deixe aqui nos comentários, que a gente lê todo o comentário e responde todo. E não esquece de curtir a fanpage que tem lá no Facebook, o link tá aqui na descrição, certo? Isso aí, galera. Então é isso aí, valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.